Olha só, hein, Jacks, você presta bastante atenção. Você precisa ficar quieto e deixar eu cuidar da situação inteira, ok? Mas eu sou inocente, eu sou inocente. Ah, com certeza que você é. Eu estou aqui para garantir que você vai ser provado inocente. Perfeito, então. Vamos lá, eu confio em você. Então venha comigo, venha comigo. Por aquelas duas ali que estão tentando me ferrar, aquelas duas ali. Pensaram que chegar cedo ia dar ponto, mas não é desse jeito. A questão foi errada, viu? Ah, você vai ver, você vai ver. Ai, olha só, parece que eu esqueci, eu esqueci o juiz. Tu esqueceu o juiz. Olha só, eu vou trazer o juiz, então. O melhor juiz que existe neste mundo. Em três, em dois e um. Então, aí eu estava batendo no cara lá no Oscar. Olha só, trouxe ele aí, ó. Um grande maúco, um pedaço. Mas que merda é essa aqui, meu irmão? Onde é que eu estou aqui? Eu te trouxe para esse mundo aqui agora porque você vai ser o juiz desse grande caso. Aquelas xalafrárias estão acolhendo o meu cliente aqui. Olha o palavreado, você vai ver, hein, Caen. Você vai ver. Ordem! Eu nunca fui juiz na minha vida. Ah, mas eu acho que você tem. Cala a boca, agora eu sou o juiz, cala a boca. Ai, tá bom. Então vamos começar, ó, aqui, ó. Tá aberta a corte. Posso me sentar, Meretit? Vai logo! Tá achando que isso aqui é bagunça? Vamos lá. Tá aberta a corte aqui. Ninguém me passou qualquer caso. Mas eu vou questionar aqui o caso, julgando pela cara do meu cliente. Você é o seu cliente? Eu sou o juiz, eu falo o que eu quiser. Julgando pela causa daquele coelho que acabou de esticar a algema, eu o acuso por abuso psicológico. O que mais? Físico, verbal. Agressão físico, verbal. Agressão física. Pensativas de assassinato. É o senhor que tá acusando? Não, eu tô julgando pelo acusamento. Você tá julgando ele? Tem que ter provas, tem que ter provas. Então vamos lá. Meritíssimo, eu quero dar uma palavra. Você é o advogado de defesa desse homem? Eu sou o advogado de defesa desse homem. Você tá na merda, hein? Eu acho muito errado você julgar ele. Cata f***, bro! E quem é advogado aí? Eu, Meritíssimo. E você aí, baixinha? O que você tá acusando o coelho ali? Ah, ele te tomou, Meritinho. Ela não consegue nem falar do tão trauma psicológico que ele causou nela. Já tô percebendo que a culpa tá mais prendendo pra esse lado aqui. A pessoa não sabe nem falar. Tá prendendo pra quem lá de lá. Eita, vamos lá. Vamos começar pela advogada de defesa. O que você tem com a sua cliente? Antes eu queria dar uma palavra, Meritíssimo. Você me der a palavra? Palavra aceita. Eu sou acusação, eu sou acusação. Ela tá defendendo ela, não tá? Não, ela tá acusando ele. Mas tá defendendo ela. Mas por que que estariam defendendo ela? Eu acho... Protesta aceito. Que protesto, ele nem protestou. Mas eu julgo que ganhou. Vai lá, eu que julgo aqui. Juiz faz o que julga. Eu julguei. Vai. Então hoje aqui eu venho trazer a minha cliente, a Pômini, que está acusando aquele coelho de agressão verbal, física, emocional. Eu não fiz isso aí, não. Eu não fiz isso aí, não. Aquele coelho. É, eu que estou falando isso. Protesto. Protesto pelo quê? Ele não é um coelho. Negado. Ele é um coelho. Tem orelha, é coelho. Então a Pômini, minha cliente, está acusando aquele coelho. Protesto. Que diabo que chama a Pômini? Essa coisa aqui. Por que isso que nome merda? Foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu. Foi ele que escolheu. Ela que escolheu o próprio nome. Eu concordo. Eu sou vítima disso aqui. A gente vai ter que abrir uma nova corte depois para discutir isso aí. Vamos lá. E eu queria trazer provas aqui. Aceito provas. Essa chave a qual aquele coelho usa para invadir todos os quartos do circo. Invadiu o quarto dela. Ficou colocando coisas até no meu quarto, que sou advogada. E fica fazendo abuso psicológico, empurrando a gente no buraco. Protesto, protesto. Protesto, protesto, Letícia. Ordem, ordem. Protestando pelo quê? Eu sou o dono do circo e todas as portas tem maçaleta, mas não tem entrada de chave. Como é que ele vai abrir uma porta com a chave se não tem entrada? Todas as portas ficam abertas. Ele tem o ponto, ele tem o ponto. Mas nada do circo faz sentido. Tipo, olha isso aqui. É. Concordo. Ele pode abrir uma chave sem uma chave. Essa ali parece a Annabelle e você é uma deitadura. Então esse circo é uma bosta. Calma aí, não precisa disso. Protesto, Letícia. Pelo quê? Você é o Will Smith. Negado. Ai, não é. Achei que era. Eu preciso da testemunha à frente aqui. Não. Na depoção de Sampaio da Silva. Sampaio? É protesto, Letícia. Pelo quê agora, meu Deus? Ela não é testemunha. Ela tem que testemunhar. Ela pode testemunhar a favor dela, Caim. Para de tentar censurar. Eu nunca vi um negócio desse. Olha, e esse livro aqui, para te ajudar aqui. Então, vamos lá. Meu Deus, que livro pesado. É o livro de Alex, senhor Veritíssimo. Ela agora vai te fazer algumas perguntas. E é bom que você responda direito. Tá bom, tá bom. Eu vou tentar. Ela é mentirosa. Fomini, silêncio. Primeiramente, Fomini, é verdade que aquele coelho já tentou te matar diversas vezes? Mentira, mentira. É verdade. Silêncio, não pode falar. Ele me jogou dentro de um buraco e eu fiquei lá uma semana e meia até o Caim sentir minha falta. E eu nem senti. Vieram me avisar. É verdade também que o Jax levou você para o McDonald's e forçou comida em você? Do chão, inclusive. O Caim jogou a gente lá para ter um encontro forçado e foi um encontro ruim. Então você quer dizer que o advogado da defesa estava envolvido? Acabou o tempo! Eu protesto, seu pretíssimo. Pelo quê? De acordo com o livro da lei. Se o senhor me permite levar aí para o senhor. Por favor, traga aqui. De acordo com o livro da lei que diz aqui, o livro da lei é bem pesado e ele deixa claro. A qualquer momento, quando uma testemunha vai depor, você tem que jurar na Bíblia de que não irá mentir. E ela não jurou. Então ela mentiu. Tudo que ela falou. Boca aí, boca aí. Acerto. E se eu voteia? Aí mete o tempo todo. Aí mete o tempo todo. Vai embora. Vai jurando na Bíblia. Vai embora. Eu chamo agora aquele coelho desgraçado para testemunhar contra ele mesmo. Eu tenho que me defender aqui das acusações. Ele está inteligente, vocês viram? Não, vai para o outro lado. Inferno de coelho. Você jura falar só a verdade, somente a verdade diante da Bíblia Sagrada do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu aceito. Então bota a mão lá. Bota a mão lá. Protesto. Diga. A Bíblia é essa aqui. Ah. Protesto aceito. Você jura solenemente falar toda a verdade conforme toda a verdade será dita em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém? Eu juro. Tá bom. E antes que alguém questione o fato daquela menina não ter falado sobre a Bíblia e jurado, é porque ela não quis. Então todas e qualquer coisa que será usada contra você, será usada contra você no tribunal, porque a gente está no tribunal. Não entendi. Shut the fuck up! Vai, pergunte para o seu cliente, Sr. Caine dos Santos. Sr. Jackson, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, né? Já que o senhor está sendo acusado aqui. As nossas queridas amigas do Circo Digital, vamos lá. Algumas das acusações delas, dentro foi você jogar ela a fome no buraco, o que é uma grande mentira, já que eu nunca tirei ela de buraco nenhum e ela está aqui, sem salva. Então aí você vê que já tem essa grande questão. Você se lembra de por acaso em algum momento ter jogado ou retirado ela de algum buraco? Meu queridíssimo advogado e meu queridíssimo juiz. Protesto, não me chama de queridíssimo, senão você vai para a cadeia. Tá bom, excelentíssimo advogado. Juiz, desculpa. Ele está perdendo o ponto, ele não está se ajudando. Peritíssimo, eu quero dizer que essas duas ali estão tentando me deflamar perante ao Circo Digital e tudo que elas falam é mentira. É isso a sua defesa? O que você estava fazendo durante o dia que a senhorita fome aparentemente caiu em um buraco? Eu gosto apenas de ficar no meu quarto sem atrapalhar ninguém e ficar na minha. Ele não tem álibi, ele acabou de falar que fica sozinho no quarto. Protesto, aceito. Eu protesto, quem é que tem provas que eu rebolei ela no buraco? Eu protesto, meritíssimo. Protesto, protesto, protesto. Qual que é o seu protesto? Eu sou dono do circo, eu enxergo tudo ao tempo todo. Então você está dizendo que você espiona seus clientes? Ai, sim, eu vi ele no quarto dele. Agora pode denunciar o Caim, empionado? Isso fica para um próximo julgamento, a gente não está fã de espionagem aqui. Mas parabéns. Obrigado. Ai. Acabou o tempo! Vai embora! Eu tenho já quase uma opinião formada, mas antes me chamar a atenção aqui que tem mais uma pessoa, uma testemunha que foi a mais prejudicada em todas essas histórias. Trago a mesa, Gengo no Circo Digital. Senhor Caim, vai lá e busque a Gengo para a gente. Depois de uma longa pausa, estamos de volta ao júri com a nossa excelentíssima Gengo. Ai, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou bem. Então agora eu trago à frente a Agatha para fazer umas perguntinhas para a Gengo, vai. Rapaz, você é forte, hein? Ela é uma fitinha, senhor. Faz sentido. Faz as perguntas para a sua cliente surpresa. Então, Gengo, é verdade que o Jax, ele quebrou a sua máscara diversas vezes? É verdade mesmo. Ele quebrou várias máscaras minhas, mas aí eu já superei. Viu? Ela não tem nada contra mim. Não tem nada contra mim. Você não pode falar quando eu estou falando. É, ela está certa. Caramba, caiu perna longa da Shopee. Mas é verdade também que o Jax empurrou você no buraco após jogar uma bola de boliche em você? É bem verdade. E eu também queria dizer que esta chave aqui, ela não é inútil. Ela abre portas mágicas. Tem provas. Não tenho provas, mas tenho testemunho. Pergun... O quê? Não fui eu, velho. Foi tu. Vamos lá, Gengo. Desgraça. Gengo, vamos embora, senha. Então vamos lá. Para a gente decidir esse julgamento, vimos que temos duas pessoas extremamente abaladas, extremamente complicada essa situação. Por isso que eu pedi para o Caim buscar a evidência primordial, aquela que vai decidir esse julgamento. Estou de volta, Meritíssimo. O que você tem em suas mãos? Eu estava escutando lá do fundo um monte de mentiras e um monte de mentiras, se você acredita. Acredito nas mentiras acreditadas que foram mentiras. Eu possuo aqui na minha mão, Meritíssimo. Eu possuo a avaliação psiquiátrica de Fomlin. O quê? Mas eu nunca fui num psicólogo. Para poder provar aqui, ó. Isso aqui é a prova, que elas não têm, mas eu tenho. A prova de que ela é incrivelmente maluca. Se encarou no espelho por três horas e meia. Pô, mas você nunca fez isso? Ficou encarando uma porta vermelha por oito horas. Era a porta da saída. Acreditando que era uma saída, mas não tinha nenhum sinal e evidência de que aquilo era uma saída. Eu havia escrito saída. Vomitou pelo todo o chão do circo digital. Vomitar é crime agora? Deixou a sua própria amiga em defesa contra o monstro quando ela mais precisava de você. Mas se um cara aponta uma arma para você, você vai para frente dele ou você... O que eu vou? Eu sou o Will Smith. Por isso que eu estou com ele. O que mais? Qual o veredito? Qual o veredito? O veredito, depois de todas essas balbúrdias que eu presenciei à minha frente, depois de eu ver o tanto que duas pessoas sofreram muito, eu declaro. Pômini e sua advogada Agatha são culpadas e vão ter que passar 55 anos na prisão e pagar a indenização por um jeque de 30 milhões de reais. É isso, é isso. Calúnia. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Estou livre. Chupa, Otara, chupa, sua Otara. Ih, vamos embora. Na sua cara, na sua cara. Ai, subiu o Smith, não consegui pegar o autógrafo. Não consegui pegar o autógrafo, não consegui pegar o autógrafo, não consegui pegar o autógrafo. Não consegui pegar o autógrafo, não consegui pegar o autógrafo, não consegui pegar o autógrafo.